Gente, é babado, eu tô aqui e toda vez é isso, eu termino de maquiar, aí vem a parte, remover a maquiagem Remover, tá aqui os lencinhos, a coisa que eu vou remover aqui, né, tirar o excesso pra depois fazer meu skin care Aí tem hora que dá uma pena de tirar a maquiagem, eu gravei uma que fala também, que já faz um tempo que eu tinha aberto a caixinha no... Ize Abrido, aberto a caixinha lá na comunidade do YouTube, aqui também, mas eu peguei as comunidades, as comunidades não Peguei as perguntas lá do YouTube, da caixinha, da comunidade, eu gravei uma que fala, que vai ao ar, não sei se domingo Ou durante a semana vai ao ar, e é babado e é confusão Gente, a maquiagem certamente tá toda cagada, tá toda mal esfumada, mal feita, mal coisada, porque tipo, eu gravei esse vídeo Mas pra conversar mesmo, bater papo, porque eu nem coloquei lente de contato, então a pessoa amilpe sem lente de contato Pra gavar a maquiagem, sabe que vai sair, né, o quê? Babilônica, mas enfim, agora, esse bicho, desse pó da Natura Uh, na gente, que pó maravilhoso, esse pozinho aqui translúcido, o bicho aveludado, viu? Vale a pena cada centavo, custou um... Então é isso, amores, em breve, muito em breve, vai ter vídeo aqui novo no canal, boa noite, amo vocês!